Oi gente, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim gravar um vídeo muito legal que eu já tinha gravado ele eu vim narrar, eu acabei fazendo o vídeo sem o som, né? Porque o negócio que eu uso pra fazer som tem que regular, né? Pra se você quer o áudio interno ou o microfone e aí, pelo visto, não deu muito certo e ficou só o do áudio interno mesmo. Mas enfim eu comprei Robux, 1700 Robux aí eu fui fazer uma skin com vocês. Eu tava, nessa hora aí, eu tava escolhendo um joguinho pra gente entrar e procurar umas skins fofinhas pra eu escolher já que todos os que eu já tinha eram de como é que eu posso dizer? De emo, né? Coisa bem emo girl Bom, gente nessa hora aí eu entrei no jogo, né? Eu tava falando igual uma tagarela nem pensando nem imaginando que não ia tá com o meu som aí, tá? Mas eu fiquei olhando e de cara eu me dei eu me deparei com essa daí que eu tô na frente eu falei meu, muito linda maravilhosa aí eu fiquei vendo os itens e eu até lembrei do que eu tinha falado nessa hora tipo, ó se eu não ver outra melhor eu vou escolher essa e no final eu escolhi essa mesmo, gente por isso que eu vou deixar o vídeo um pouquinho rápido pra vocês não terem a necessidade de ficar vendo tudo essa foi a hora em que eu tava vendo os acessórios e as roupinhas aí e comprando aí eu percebi que tinha alguns itens que não faziam diferença em ter ou não e aí eu fui comprando comprando e vou deixar pedindo pra vocês aí sem narrar porque, né esse caso que eu tava falando de ter alguns itens que não precisava é tipo esse wolf que tava aí esse bigodinho de gatinho não aparecia muito na personagem então eu falei ah, não vou fazer não depois disso, gente eu fui lá de novo pra personalizar e eu fui colocando os itens no meio desse caminho aí eu fui eu na hora lá eu não tinha comprado a franjinha porque eu não achei necessário mas quem sabe que eu sou um pouquinho indecisa, né então no final eu acabei comprando uma franjinha mesmo e colocando os itens é eu vou narrar essa parte acho que eu vou deixar rapidinho vou cortar mas depois eu fui pensando assim será que não tem uma animação legal um pacote de animação e aí eu achei um tão fofinho, gente que eu já tinha visto alguém jogando murder com isso que eu fiquei tipo uau maravilhoso e eu achei perfeito lindo não sei se vocês gostaram mas depois disso eu vou entrar no murder então eu vou deixar rapidinho pra vocês verem a minha transformação e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.